Todos nós temos dentro de nós um sentimento daquilo que é necessário fazer, que nós podemos fazer certas coisas que estão ao nosso alcance, que estão em nossas mãos, que vão mudar e alterar completamente a nossa história. Se você sabe o que você precisa fazer, por que você vai ficar esperando o Réveillon chegar para fazer ali na troca de ano e não fazer? Por que você vai esperar a segunda-feira chegar para você fazer isso que você tem que fazer logo hoje, agora?